Mentiras vão queimar, espelhos vão quebrar Panos vão se rasgar, não tem pra onde correr É só você e você, o passado vai dizer O mal que você fez e o bem que deixou de fazer Um dia pra viver, duas vidas pra convocar Você vai perder porque você veio com a camisa da Espanha Essa mina é meu mano, vai virar fã Na verdade eu do Flamengo, mano, eu olhei errado, agora virou meu fã Então quero que se foda, mano, isso é freestyle, sabe que eu carrego A camisa do Flamengo, você é o camisa da Espanha, você só vive Diego Tio, eu entendi essa aqui, mas você pode ser o Diego E eu te mato nesse frio, mano, e você pede arrego Mas é o Diego do Era do Gelo, tá ligado, mano, a rima fica É Diego do Era do Gelo, por isso que só os loucos sabem Como que eu faço, então não se irrite Você tá ligado que eu rimo conforme o beat Você pode falar que rima até Nikit Partida perfeita, chame de Petkovic E aí, você tá ligado, amigão Vou ter que te bater, vou entrar em ação Sabe por que que agora você apanha Eu não sou o Flamengo, eu sou o Santos Então pega a aranha Suavidade, suavidade, suavidade Ei, mano, você falou que você é o Petkovic Tá ligado que eu te mato no beat Você nunca rima nada, mas não sabe que meus pisteles já viram um hit Porque você falou de Petkovic Mano, você falou de Petkovic Só que eu me garanto sozinho Esse cara nem compete com o feat Tá ligado que eu sou Ashley Cole Não competo com o beat, só com o Fat Joe E aí, sabe por que meu mano? Toda vez que eu faço verso Por que que você tá se acelerando? Fat Joe, tá ligado bro Você não achou, faço Joe Fat Joe, você se pede um feat Joe E aí, não vai ficar comigo Sabe né mano, esse é o acordo Aqui eu transbordo, eu tô de óculos Não, eu tô de rosa Você tá ligado mano, eu vou te explicar Vou ter que te bater Eu vou anarquizar Por que você tá me chamando tipo de Moto G? Me chamando pro feat Você quer que eu vá te carregar? Isso rapaziada O árbitro de rimas que começou foi o JP Barulhos pra quem gostou da rima do JP Barulhos pra quem gostou da rima do Renanzinho JP 1 a 0 Tudo que vai Volta Menos a morena É a batalha do estudante envolvido no problema Tudo que vai volta Menos a morena A batalha do estudante envolvido no problema Tudo que vai volta Menos a morena Verdade Ela gritou Ah, ah, ah Você tá ligado Como que eu faço agora que eu não tô louco Tem que te bater Vou te dar uns pipoco Vamos fingir Voltamos à infância Tamo no arte ataque E o comédia que é o El Coco Viu? Vou te mostrando que não é filhão Vou ter que te bater Tô na disposição Tudo que vai volta Vendo a morena Você dormindo na praça Só sentindo a serena Não é El Coco É Vicente Van Coco Vou ensinar A rima que é pesada Aí eu vim te ultrapassar El Coco Cê tá ligado Te mata que é no momento Na verdade eu sou El Chapo Na batalha eu te aposento Você é o... Aqui cê é muito fraco Aqui eu passo a visão Por isso me destaco Ele é o goleiro aranha Tá achando que tá fácil Não perca o tempo do beat Porque meu goleiro é o Cássio Eu sou insano E eu muito mais antigo Então escuta o Cassiano E ae Sabe por que filhão Vou ter que te bater Cê vai provar Quem é que tem disposição Cassiano Então vem Cassiano Eu tô no Cassino Assassinando Sabina é meu mano Que eu já tô sorrindo Falou de Cassiano Agora já tu trapaça Você que tá coçando no sofá Eu tô na caça E ele tá com Cassino Isso memo Cê tá ligado Que eu faço esse verso Agora que eu mando Sabe por que que você tá no Cassino Cê fala que rima é bem Se passa disso Isso é contrabando Eu não sou contrabando Mas eu tô no Cassino em Las Vegas Vou te mostrar que na fita Você é a rega Sabina é meu mano Que eu faço aqui Estraçalho O que acontece na batalha Truta fica na batalha Terceiro 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 Piso Cash Cash bro Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Las Fogues E ae Eu não tô entendendo É vivência Porque eles me revista Só pela aparência Isso memo É Las Vegas Agora dispara Vou mostrando Como minha competência é rara Essa vai ser só pra quem viu filme Se der PT no rolê Volta com tatuagem na cara 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 Eu sou inteligente Mas é você que na batalha perde o dente E ae Tudo mais difícil Aqui eu te aniquilo Vem pra Guarulhos ficar bêbado Pé de o dente E faz um filho Você que volta sem dente Com a tatuagem pior Agora assimila Sabe porquê você copia Eu sou o próprio Uma guila E ae Sabe por que agora ramela, sou maguila, só que de bike eu prefiro as magrela É tatuagem, é tatuagem até na cara, o J faz as rimas, a rima que dispara Tatuagem na cara, por isso eu faço canção, tatua na minha testa, rimador que faz canção Agora tá infeliz, tá tu na cara, só falta virar gordão e começa a fazer dis E aí, sabe por que sou bom, e cê vai ver que não adianta vir aqui pagar papo showmão Não pago papo showmão, mas cê tá na cidade dele, então se acalma né meu parça Aqui já se assemelhe, sabe por que meu mano, te mato na resposta Não sou desnecessário, porque eu não vou, caralho Então tamo na cidade dele, agora em caminha, vou ter que te mostrar que aqui sem ladainha A cidade é dele, você que denominou, vou fazer tanto pelo rap que a minha cidade vira minha Ei, a sua cidade até vai virar minha, cê sabe né meu mano, a rima que caminha Ele que denominou, mas aqui cê é moleque, eu vou viver, denominou rap É isso mesmo, agora é sagacidade, se não tivesse gaguejado teria falado a verdade E aí, sabe por que já arranjo e cê vai ver meu truta, não gagueja na minha frente com ditada de malandro Barulhos pra quem gostou da rima do JP Barulhos pra quem gostou da rima do Renanzinho Barulhos pra quem gostou da rima do JP 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 Barulhos pra quem gostou da rima do JP